Oi, tudo bem? Seja bem-vindo aqui no canal Criatividade e Inspiração. E hoje você vai ver lindos modelos de puxadores em crochê, ou também conhecido como pegador em crochê. Eu espero que goste de ver esses lindos modelos, essas lindas ideias e inspirações aqui do vídeo. Deixa o like aí embaixo e se inscreva se ainda não é inscrito. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O que é isso?